Pessoal, tô aqui com o meu parceiro Luciano aqui, vou fazer mais um modão pra vocês aí Modão ajeitado, que daqui um dia a gente vai fazer umas modas lá no Miller lá né parceiro? É isso aí, no final do mês nós estaremos lá, logo lá nós estaremos divulgando a data aí É, vamos lá uma canjinha do que vai rolar lá então Cada pombo nessa estrada eu conheço o Mec Vou levando minha vida nesse vai e vem Não tem chuva, não tem som, não tem noite, não tem dia Cada cidade que passa, um levo alegria Quantas estrelas já vi iluminando o céu Madrubada de sereno molho meu chapéu Já amassei tanto janeio, já senti tanta saudade Cada ilha, cada volta é só felicidade Minha vida é segurada, cedias do poçante Louvo da estrada, pera no rolante Louvo apaixonado, mais um viajante Minha vida é igualzinha, vida de um peão Também tem saudade no seu coração Onde vai ser o cavalo, vai meu caminhão Cada pombo nessa estrada eu conheço bem Amém Amém